Um jovem foi executado neste domingo na Compensa, zona oeste da cidade. As câmeras de segurança de uma loja de conveniência, onde começou a ação dos bandidos, registraram todo o crime. Nas imagens, a vítima está de rosa. Luciano Chacal, de 19 anos, estava neste bar quando viu os suspeitos. Foi quando decidiu se esconder na loja de conveniência. Os executores foram atrás. Eles dispararam contra o jovem. Mas os tiros não foram suficientes para matar Luciano. Foi quando os acusados levaram ele para outro local. O corpo da vítima só foi encontrado horas mais tarde em um matagal na rua Bombeamento, também na Compensa. De acordo com a polícia, o crime tem características de acerto de contas. Segundo informações dos funcionários da loja de conveniência, além de Luciano, outra pessoa foi baleada. Era um cliente que entrou no local junto com os suspeitos. Ele ia até o caixa eletrônico e acabou levando um tiro na perna. Ele é este rapaz que está de azul. Depois que os assassinos vão embora, ele se arrasta e pede ajuda. A vítima não identificada foi atendida pelo SAMU e passa bem. O crime deixou os funcionários assustados. Dá um certo medo mesmo de trabalhar, porque a falta de segurança tem. Às vezes a gente não espera que acontece como aconteceu essa noite. Vamos supor que acontece um assalto ali e o pessoal vem correndo, entra no local onde se encontra, aberta na posição para se esconder. Pode ser refém de uma situação dessa aí. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente neste fim de semana na BR-174. As informações com a repórter Laila Pereira. Amaral, o acidente aconteceu por volta das 9 da manhã deste domingo, no quilômetro 70 da BR-174. Eles iam no sentido Manaus-Presidente Figueiredo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista Alberto de Lima perdeu o controle do veículo, atravessou a pista e depois de cair em um barranco, atingiu uma árvore. Cinco pessoas estavam no veículo. A filha do motorista, Clícia de Lima, de 33 anos, morreu no local. Com o impacto, ela teve a cabeça esmagada. As outras quatro pessoas tiveram apenas ferimentos leves. Volto com você no estúdio. Obrigado, Laila. Agora vamos falar de esporte. Gipeiros da região norte se reuniram no festival 4x4 realizado aqui na capital. Os desafios eram superar as descidas e subidas. E claro, com o ingrediente que todos de Peiro gostam. Muita lama. Foram improvisadas duas pistas. Uma com 700 metros e outra menor, mas com maior grau de dificuldade. 70 participantes em oito categorias tiraram o domingo para fazer o que mais gostam, superar obstáculos. E teve gente que veio de longe. Henrique é de Boa Vista. Nossa brincadeira é mais que uma diversão, entendeu? É um prazer pelo 4x4. Se deslocar de um estado para o outro. A cada dois anos, um ano em Boa Vista, no outro ano em Manaus. E as surpresas não param por aí. Olha só esse jipinho. É do Eric, de apenas 10 anos. Mesmo tão novo, a técnica para praticar o esporte é de gente grande. Quando tem muita toleira, a gente coloca o 4x4, né? Sempre. Porque subida a gente sempre coloca no L para não forçar muito o carro. E quem foi que disse que rali é coisa só para homem? Olha, elas também gostam do espírito aventureiro. Interessante você ultrapassar os obstáculos, vencer, chegar, né? E durante o obstáculo, a ultrapassagem daquele obstáculo, você sentir aquela adrenalina correndo nas veias. A paixão pelo rali não tem idade e nem sexo. Mas tem um detalhe. Para sentir essa adrenalina, é preciso ter uma boa grana. É que um jipe como este pode custar até 150 mil reais. A ideia do festival foi também fortalecer o esporte na região norte. Além disso, o evento foi em homenagem ao piloto Bernardo Zaranza. Ele era jipeiro e faleceu em um acidente de carro há um ano. Veja, depois do intervalo, o médico é assassinado no Armando Mendes. A suspeita é de latrocínio. E mais, você vai ver que a burocracia impede a implementação do polo naval aqui no Amazonas.